Miltônia Moreliana, Prestans, um híbrido com Miltônia, Púmila Alba, Prestans com Collor de novo, Sidon de Valkiriana de um excelente cruzamento, Sidon de Valkiriana Alba, um pouco de Violácia, Violácia com Collor, Violácia tipo com Rubra, tudo isso é matéria do vídeo de hoje, além de muitos cachepôs, isso mesmo, eu falei, avisei que no final de semana ia chegar cachepô e olha só galera, 100 cachepôs novos para a gente utilizar aqui no orquidário. Então, esse é o vídeo de hoje do Diário das Orquídeas. Mostrar floração a gente sempre mostra, todo mundo gosta, mas de vez em quando é bom a gente mostrar uma planta nova, diferente, e a galera sempre pede. Então, hoje eu vou mostrar um pouco de Miltônia, vou mostrar também uma Labiata Alba, aquela Prestans com Collor que eu coloquei o nome de brilhante nela, e um presente que eu ganhei de um amigão do sul do país, que cultiva Violácia lá no sul, enfim, é um cara muito especial, muito amigo meu mesmo, e ele me mandou, algum tempo atrás, umas plantas, algumas plantas, algumas intermédias, e o resultado eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, aqui nesse vídeo mesmo, beleza? Galera, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Leonardo Garioli, sou orquidófilo, coleciono orquídeas, cultivo orquídeas, né, busco sempre ter plantas de excelência para mostrar para vocês, rodo muito, e foi muito bom esse final de semana, eu viajei, encontrei amigos, o pessoal da Associação do Vale do Aço me recebeu muito bem, bati papo, conheci muita gente, fui muito bem recebido, enfim, foi um final de semana muito legal, mostrei nos stories do Instagram muitas novidades para ir chegando, tem vídeo de área externa que a gente vai fazer em breve aqui no canal, enfim, tem muita coisa legal para chegar, então se você também não acompanha a gente, o nosso Instagram é arroba diário das orquídeas, é só ir lá, que olhar todos os nossos stories, a gente lança muita coisa, além disso, hoje eu joguei muitas, mas muitos, é, muitas fotos, tenho jogado esse final de semana no grupo do Facebook, que é o diário das orquídeas também, tá bom? Então vá para o grupo nosso do Facebook, Joguei lá, por exemplo, agora, mais, é, 25 fotos de pigments na nossa coleção, são sofronites bem pequenininhas, e daqui a pouco qualquer coisa eu até mostro um pouquinho aqui para vocês, se a gente não mostrar isso só amanhã, no vídeo de amanhã, mas vamos começar com o vídeo. Galera, essa pressão eu já mostrei, é uma pressão com colo, né, é uma planta da minha coleção, olha só, olha a qualidade dessa planta, então, coloquei o nome dela de brilhante, é, gostei muito dessa planta, uma planta que veio e assim, me surpreendeu, né, o cultivo aqui em casa está indo super bem, é, pressa, muitas vezes as pessoas falam, olha, não me criticam, né, os orquidófilos mais antigos, mas falam, Léo, aconselho, cuidado, às vezes, né, não vai tão bem, porque é uma planta que pode sentir, graças a Deus, está indo bem aqui em casa, está desenvolvendo bem, aqui a gente tem uma labiata alba, um perfume sensacional, quem puder adquirir labiatas, tá, pessoal, ó, labiata alba, deixa eu virar assim, que talvez, é, como está muita luminosidade, é difícil a gente focar ela, mas está aí, labiata alba, vamos ver se assim melhora, enfim, amanhã a gente vai ver novamente ela, e aí vocês vão poder ter uma ideia melhor. Galera, chamei no WhatsApp, tá, estou com um cruzamento de uma planta albense de excelente forma, que é essa bandeja aqui, cheia de seedlings, olha só, plantas estão muito bonitas, é, um cruzamento de albense com almeida, então é uma planta muito boa, com uma semi-alba muito boa, né, é, planta que tem genética de feiticeirinha pelos dois lados do cruzamento, então pode sair com feiticeirinha nesse cruzamento, quem tiver interesse, é só me chamar, tá bom, é, é uma planta que eu gostei bastante, então eu mostro foto lá, é assim, planta de forma muito boa, albense tem uma forma muito boa, e almeida eu não preciso nem falar, é uma semi-alba também muito bonita, já mostrei aqui no canal, inclusive, tá, eu também tenho essa planta, é, aqui são alguns outros seedlings daquele ali, e mais dois cruzamentos que eu peguei pra mim, pro Overflow, e dois que eu ganhei, né, que são seedlings de alba, esses dois aqui maiores, vamos ver o que que vai dar, pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora, uma coisa assim, fantástica, porque o tamanho é muito grande, é uma miltonia, é, pernambucana, né, nordestina, que, e o tamanho delas é assim, muito avantajado, olha o tamanho dessa planta, olha isso, eu fico impressionado com esse labilo, é, deixa eu colocar do lado, de uma, de uma clande, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho dessa planta, é uma floração gigantesca, muito grande mesmo, é planta que, eu vou doar metade dela, né, pra igreja essa semana aqui, pra ajudar lá, o pessoal da igreja, mais uma parte, eu vou ficar com ela, pra ter um cortezinho aqui, porque eu achei ela muito grande, mas muito bonita mesmo, essa é uma outra já, miltonia, que agora eu vou mostrar aqui pra vocês, que é muito escura, já mostrei aqui no canal, outras plantas dessa, é um híbrido isso daqui, né, mas assim, que é lindo demais, olha só, é dark, né, show dark, olha a cor dessa planta, bem escura, mais por outro lado, ó, vou tentar colocar aqui do lado, só pra vocês, observarem essa diferença, olha a diferença de tamanho, pessoal, é grotesca, a outra é muito grande, é assim, é surpreendente, quando eu vi, eu me assustei, realmente é bem acima do padrão, dessas que a gente está acostumado, a ver por aqui, né, olha bem, porque na minha região, já encontraram miltonia, nativo aqui, né, só que é menor do que essa aqui, pra vocês terem uma ideia, olha que planta linda, muito bonita, vegetal, tá mais que vistoso, né, três colorações, e vindo outro botãozinho aqui, beleza? Eu vou dar uma pausa no vídeo, pra mostrar a intermédia, que está ali dentro, que eu vou pegar, bem pessoal, eu parei o vídeo também, porque eu queria pegar, o boné, que eu vi aqui do lado, ó, esse é o novo modelo, nosso, o de telinho, a galera tem pedido, então, hoje mesmo eu lancei uma foto, lá no Instagram, dá uma olhada, a gente está fazendo encomenda, desses bonés, então, tem uma listinha de espera, já, de algumas pessoas, se quiser fazer parte, tá, manda no WhatsApp, beleza? Assim, quando você for adquirir, suas orquídeas, a gente manda junto, seu boné também, ou você pega aqui em mãos, enfim, vai ser sempre um prazer, vamos lá, vou mostrar a intermédia, que esse grande amigo meu, me mandou, né, de presente, então, assim, eu fiquei muito feliz na época, ele me deu 10 intermédias, lembro como se fosse hoje, chegaram algumas menores, e umas duas ou três maiores, três plantas já floresceram, essa era uma que tinha florido no ano passado, não tão boa quanto esse ano, de longe esse ano, assim, ela deu um show, e, olha só que legal, galera, uma planta bem, bem legal mesmo, sem tutorar, né, fiquei muito feliz, mostrei pra ele, ele ficou muito feliz também, isso é orquidofilia, isso é amizade, ó, aqui também, bem aqui, olha isso, então, tá aqui, guardei, tá aí o registro, um grande abraço pra esse amigo meu, é, isso é orquidofilia, né, a gente fazer amizade, trocar planta, até o papo, mandei pra ele, ele ficou todo, todo feliz, todo alegre, então, é isso daí, beleza, espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo de hoje, mostrando um pouco de floração, e mostrando, ó, esses cachepôs aqui pra vocês também, tá, isso, essa semana a gente vai fazer muito, mas muito replante aqui, então, acompanha essa semana, que vai ter muita novidade aí, que vai ter muito tempo, Obrigado.